Cusca Ferreira, ele é o primeiro a representar aqui. Cusca, boa noite, bem-vindo. Boa noite, bosta. Boa noite, boa noite. Tás fixo, né? Yeah, tô bem nice, tô bem nice. Preparado que é pra mostrar o que sei fazer. Curtista, sana, o beat? Yeah, o beat tá bem dope. Ok, o beat é dope. Tu tens aqui um senhor à extensão, Leonardo Frizi. Tens aqui também o Jonathan e tens a doutora Sara. Terás de convencê-los. Não, sem estresse. Sem estresse. Sem palavras obscenas. Yeah, yeah. Ok. Mandando só um shout-out pra meus bruxos que tão ouvindo nesse momento. Yes. Yeah, eu Pinochet, Leobald, The Players, Deleuã, H.C., H.C., H.C.O. E todo mundo que me curte, não me curte. Tô convosco. 917, 917, 917, prepare-se que daqui a pouco... Legal. Tia, posso? Tia. Uh, wow. Quando eu entro nesse mambo, pode escrever, eu tô a pegar fogo. Me chamam de... Quem é leal? Não, marimbondo. Nesse mambo, facilmente, um gajo aqui vos pisa. Nigga, sabem, podes crer, miga, entra na fila. Na balança do rompimento, peso nunca te veste. Não... Tia. Uh, wow. Eu entro nesse mambo, nigga, fica atrapalhado. Não sou o Congo, mas facilmente, puto isobondo. Não trai voto do Congo, mesmo sendo grande e langa. Não ponhas minha pata, eu calço aqui em 93. Eu rompo todo mundo, pode vir mais seis. Na balança do rompimento, peso você nunca teve. Confunde banhas com barras, por isso tem sempre leve. Só não posso te tocar, porque eu não piso em fezes. Não fala de frescura, porque isso não merece. Nem que o teu pai engravidasse branca de neve. Do jeito que eu dropo, teu cérebro entra em greve. Vocês rimam com amnésia, por isso o povo vos esquece. Engoli 50 bússolas, com voz, um gajo não perdo. Só cola trapeze, com o pata, mas com a ideia muito grande. Novamente... Uh, G, yo, yo. Esses putos vêm aqui, mas eles não me aguentam. Eu sou o tipo de bomba que antes de contar rebenta. Dreadskid não vale a pena, comigo a chapa esquenta. Nigga, não me tenta, porque um gajo te rebenta. Tu sabes que eu sou o melhor rapper daqui do meu país. Esses niggas lhe mandam com o Congo, no João Muniz. Niggas não entendem nada, o Dreadskid tá na casa. Tu sabes que eu sou muito quente, como uma brasa. Eu mato esses niggas simplesmente com a minha poesia. É de garço ou é domingos, eu sou todos os dias. Os niggas não entendem que eu sou o final de semana, o fim de semana. Dreadskid mata esses niggas. Não vale a pena nos beats, eu meto a alma. Esses niggas querem estar no top, mas eu quem tô nas mamas. Os putos não entendem, o Dreadskid é pesado. Põe esses niggas de lado quando eu tô muito chateado. No mic eu sou chato, não tentam contra mim. Dreadskid nesse beat, mas niggas eu tô a dormir. Não vale a pena que eu sou pesado, niggas. Não tem sentido, reprovas tem geometria. Dreadskid nesse mambo, niggas eu sou muito avançado. Esses niggas tão parado, niggas, sou muito pesado. Já disse esse mambo e eu não teria aqui, mas tô aqui porque faltou um MC. Niggas não entendem que eu sou bom no freestyle. Meu freestyle é muito lógico, niggas, eu sou muito mau. Não vale a pena que o meu freestyle é celestial. Tô a matar esses niggas que faço aqui em um funeral. Não vale a pena, o Dreadskid tá presente. Eu tô rapaz muito feio com a cara do presidente. Hoje é dia da paz, mas eu mato mais. Esses niggas que vêm aqui, as niggas tão saindo em malãs. Dreadskid é de Luanda, sou melhor da minha banda. Minha banda é um anjo, maca, deixa já mandar um rala. Megaskill, tu sabes que eu sou o hiperskill. Dreadskid e todo dia eu tô no deal. E esses putos sentem que o Dreadskid é pesado. Eu sou chateado, man. Poxa, eu sou muito forte. Não vale a pena, mas, niggas, eu te trago a morte. Dreadskid nesse mambo e eu não rapo por sorte. Até o Leonardo tá frustrado comigo. Porque sabes que no beat, niggas, eu faço castigo. Eu tô elevado e você é a ascensão. Não vale a pena comigo, o Leonardo também fica no chão. Meu coração te manda em paz, mesmo só pra parecer. E esse mambo é freestyle, mas posso te romper. Não vale a pena o Dreadskid nesse mambo. Lógico, shit. Ok! É o Dreadskid. Qual é a tua banda, Dreadskid? Wenge Maka, Kalemba 2. Wenge Maka, Kalemba 2. Nós recebemos muitos MCs do Kalemba 2. Ok! Vamos agora ficar com o Nelo G. Nelo G, tu vens do Kappa Kappa ou da Samba? Não, Viana, agora eu tô em Viana. Agora estás em Viana? Exatamente. Ok, estás fixe? Tudo fixe, mega feel. Os teus shoutouts? Apolio Bravo, Tino Gigante, Nigga Tony, Lio Descentes, Rapper Bandido, Pedro Panchula, Zelo Nucazenga, Sérgio Governo, J. Kel. J. Kel, o melhor rapper do Palanca. Ok! Vamos embora, Nelo G. O melhor dos pugilistas, parece ser tipo nada no programa Showtime para dar carga apresada. Microfone pega brasa quando eu regresso na casa. Em qualquer tipo de beat, neles dias sempre arrasa. Mudei de flow neste beat aqui eu faço. Me meteram se romper com esses putos que são palhaços. Mega, Congo, o beat me leva. O som vindo da coluna só me dá uma fortaleza. Convidados presente, show daí meu problema. Essa é a essência do hip-hop. Freestyle é o nosso lema. Neste beat eu aqui sempre eu faço. Inteligência massificado, não sou um fracasso. E nessa cena, Nelo G mexe a cabeça. Qualquer coisa que eu faço, ninguém aqui se estressa. Obrigado minha doutora pela informação. A saúde é muito boa, te dou mesmo razão. Inteligência, mega skill, confirma nesta cena. Se a cabeça mexe, eu também mexo a minha perna. Moscou, outra calma, mega skill, ainda não ri. Liu Diaga, afinal de contas, você colou da vaca que ri. Liu Diaga é incompetente, da tua roupa já não falo. Para não falar de fraco, então eu me calo neste beat e me desculpa. Eu já descompassei. Inteligência massificada, 100% eu sou o rei. Embora que eu esqueci, mas eu sou o Nelo G. Sente a invocação do verdadeiro MC. Mega skill do chapéu. Ninguém aqui morreu. Inteligência massificada, simplesmente eu sou eu. Molkota, estás aqui muito pausado. Olhando pra ti, fico bem capacitado. Obrigado minha doutora, saúde é muito boa. Eu sinto mesmo como se estivesse estar lá em Lisboa. Muito obrigado, sentindo o apanho do meu tômago. Não me faço nem descompasso. Eu faço freestyle, 100% aqui, vou neste passo. Muito obrigado DJ Congo. Faço freestyle neste beat e ninguém aqui não me zombo. Faço aqui, agora eu vou bazar. Muito boa noite, desculpa, eu saí. Sim. Ok! É o Nelo G. Uou, uou, uou. Nelo G. Diretamente de Viana. Qual é a banda de Viana em que estás? O Nelo G. Condomínio Girasol. Ok, ok, ok. Depois do Luanda Sul, antes das bombas de combustível da Sonangol, certo? Não, eu conheço o boi de bandas em Luanda. Como é? Lil Jaga, estás fixe? Lil Jaga. Vila de Viana, aprendiz. Oh, vocês são vizinhos? Yeah, yeah, mas eu nunca, nunca lhe vi, sinceramente. Ela é novato, ela é novato lá. Só pode ser, só pode ser. Yeah. Ok. Anjo dos Santos aí. Abaixo, aí para a Ritinha. Monegra da Roda do Diabo. Yes, sir. Helena Antônio Gonçalves, Samuel Nombas Garcia, Chá 32. Monegra. Yeah, todos os niggas que estão me ouvindo, eles sabem quem são. Ok! Let's go. Woo! Lil Jaga. Yeah. Vivo no mundo imaginário. Freestyle na MFM. O meu flow em bandário. Yeah. Eu só vim aqui fazer o paper. A doutora disse, jejum faz mal, então vou comer os raps. Uhum. Yeah. A minha mente é boa esquisita. Se eu perder esse concurso, podem crer culpa é da unita. Fome culpa é da unita. Guerra culpa é da unita. Minha boa me encontrou com outra boa. A culpa é da unita. Shit. Política. Vou mudar de assunto. Criança não fala política? Nah, já sou adulto. Claro que não há comparação. Eu não tô em Angola, tô num país onde o Vitória e o Paquistão. Get it? Entendes aqui? Sou o meu flow. Luanda tá cheia de lixo. Será que o Manquila lançou? Wow. E essa cena é que é esquisita. Toda uma chupa. O meu sangue, ela é uma mosquita. Aham. E já sabes como é esse mamba. Aqui é bom. Ficha do Angle. Futo entrou. J-Lo. Obrigado, wow. Pelo emprego que me deste hoje em dia. Um gajo aqui, Lil Jaga. No vídeo sou Jackson Garcia. Aham. E o people sabe. Eu tenho boa talento. E esses rappers são tipo instrumentos instrumentais. Como porque sou canibal. Fenomenal. O flow aqui tá quente. Mas eu sou fatal. Quase saiu uma dica. Mas não posso dizer. E esses rappers todos querem me romper. E quando todos esses rappers. Ninguém rompe um por um. Chame a PGR. Tô com o Marimundo. Eu sou no Mércio. Complicado. Eu vim fazer rap. Evita essa chatice. Não tem força pra lutar. Pensam ao Leonardo Frizi. Não sei se entenderam a minha dica. Lil Jaga aqui na cena. Aham. Já não compita. Pra fazer frente a mim. Niggas tem que ser mais perto. Isso é uma festa. Vocês não foram convidados a Dalberto. Da Costa Junior. E o people sabe. Nesse mambo eu faço. O ué Junior. E o people sabe. Nessa cena eu já não penso. Queria falar da cara. Mas não posso falar do João Lourenço. Artigo 333. Agora já é crime. E o Lil Jaga já tá mesmo aqui no time. Porque essas leibas vão mudar. Eu não tenho nada contra. Mas eu sou. Show. 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 Time. Time. E eu vou começar pelo João Congo. Congo. Pra quem vai o teu voto? Vai pro Cusca. Cusca. Tens 30 segundos pra dizer por que motivos é que votas para o Cusca. Na minha opinião esteve melhor. Esteve melhor. As dicas. Adérito. Pra quem vai o teu voto? Meu voto vai pro último concorrente. Lil Jaga. Yeah. Por que motivos é que votas para o Lil Jaga? Até votaria pelo Dreadskid. Porque ele mesmo dropou bem no vídeo. Yeah. Passou mesmo fixe. Mas o Lil Jaga mandou uma e-barra mesmo. Mesmo muito fixe. Ok. Good. Deixem-me aqui contar os votos do Lil Jaga. Com certeza que é o vencedor. Ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze votos. Jonathan, pra quem vai o teu voto e por quê? Olha, perdão. Meu voto vai pro Lil Jaga. Lil Jaga. Mais um voto para o Lil Jaga. Em marketing, nós chamamos isso, tipo, marketing de relacionamento. Yeah. Ele soube aproveitar uma situação engraçada no nosso país. Yes. E usar nas dicas dele. E ele se relacionou com a população. Por isso todo mundo que ligava falava a culpa é da Unita. Ok. Doutora, pra quem vai o seu voto? Olha, também vai para o Lil Jaga. Lil Jaga. Por quê, doutora? Também porque ele abrangeu toda a gente. Acabou por falar de mim. Falou aqui da malta. Yeah. Assim também fez o terceiro corrente. Não lembro o nome. Nelo G. Mas, sim. Todos estiveram muito bem. Sério. Parabéns, pessoal. Yeah. Mas, definitivamente, vai com o Lil Jaga. Sim. Um dia. Desvazio. Ok. Mais um voto para o Lil Jaga. Leonardo Frizi. A.K.A. Senhor Ascensão. Bofas da Cara. Epá, estamos aqui. Estamos aqui. Boa noite, minha família. Bofas da Cara. Está a ter um grande feedback. Yeah. Está a ter um feedback fixe, graças a Deus. Próxima semana vem escar o senhor Leonardo. Tens às 19h, até 19h20 para falar. Até 19h20. Yeah. Vamos remarcar. Vamos remarcar. Ainda bem que sim. É assim. O meu voto vai indiscutivelmente para o Lil Jaga. Yes. Mais um voto. Porque, na verdade, há critérios que eu acho que ele preencheu perfeitamente. Tem uma cena que eu admiro bastante enquanto MC é a personificação. Ele tem aquele aspecto teatral na hora de dropar. A velha reencarna, tal como o Jonathan disse bem, reencarnou, portanto, uma situação engraçada que afeta a maior parte da população e permitiu que a maior parte do pessoal identificasse. E também não só acho que em termos de dicas consistentes, em termos de barras que realmente prendem a atenção e o Lil Jaga trouxe aquilo comparativamente aos outros. Então, yeah. Lil Jaga, tá esperando. Lil Jaga, né? Yeah. Lil Jaga. Um gajo... E na cena do freestyle, nah, ninguém se compara. Caravana prudencial, nah, aqui no nigga me para. Uh-huh. E o nigga pega na minha boca e só dispara. Porque eu sou o Leonardo Frizz e com a extensão bofas da cara. Ok. Eu tô com o dedo no gatilho, se vir-se contra mim, maniga, controla vasto estrilho. Um gajo aqui é bem mau, yeah. É de Cafani, mas Leonardo Frizz e um gajo te atropela que nem o tsunami, nigga. Evita o tatame, um gajo te deixa rápido no chão. Percebe, Leonardo Frizz, contra mim, sem compaixão. Sem compaixão, não há elevação. E esses rappers são todos pano porque eles estão no chão. Agora, aqui ninguém me viu, e a maniga eu sou baril. As niggas têm consumido muito mega pra aumentar o skill. Ok, um gajo nem faz freestyle freqüentemente, não faço sempre. Mas a mente já absorve porque o skill é permanente. Eu tô com mega skill, aqui eu tô com congo. Maniga, um gajo não tem money, nem sequer é marimbondo. Mas olha pro moço, é um gajo tá tipo, tô com blim blim. Leonardo Frizz aqui a fazer freestyle, é tipo ring, ring. Ring, ring. É o ring time, uh-huh. Yes, rappers, so fall on the black shine, uh-huh. Eu entro na cena e faço pim, pam, pum. Cada bola mata um, eu tenho duas. Até a brincadeira tá boa, pros putos acabou o recreio. Leonardo Frizz, um gajo só vê aqui fazer um passeio. Ensinar como é que se faz, ensinar como é que é a pura arte. Leonardo Frizz, se sai daqui, tu és um covarde. E a nuvem contra mim, um gajo dispara. Leonardo Frizz, percebo, um gajo tá aqui com a minha cara. Trancada, percebo, e a essência é arte. Leonardo Frizz aqui presenta um gajo, a semi-arta. A semi-arte aqui é a minha inovação. Eu era um puto, andava com ela lá no estúdio. Eu quero, eu quero, Lil Jaga, Leonardo Frizz, Cusca Ferreira, meu boy, Dred Skid e Nelo G. Próxima semana tamo junto e incluímos o Insano. Um big props a toda a minha família. Voltamos a próxima semana, eu. Leonardo Frizz estará cá a falar sobre bofas da cara. RECORDS SHOW TIME!